Música Hoje nem pau nem ferro No traseiro estamos levando bloco Tamo junto, cambada, canal clandestino channel Eu vou sempre ir diretamente da terra da rainha Chegando aqui nas proximidades de Oxbridge Periferia de Londres, né? Levando a galera pra dar aquela passeada Tô aqui na A412 Acho que essa região aqui é de Slau Acho que é Slau isso aqui As casinhas coloridas ali que legal Geralmente é tudo marrom Aí destaca, né? Pensa num dia frio Frio, mas frio, 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 frio Frio, mas mais do que frio Tá sendo esses dias aí Tá bem gelado Caboquinho vai dar aquela mijada ali fora E tem que trocar uma ideia antes com o pirulito lá Pra ele sair pra fora Porque isso aí não sai não Então companheiro Vamo ou vamo? Ele é ruim ainda eu botar a cabeça aí pra fora Tem que trocar um diálogo antes ali Porque senão Basta gelar demais Hoje de manhã Eu tava descarregando lá Na empresa lá E o cara na empilhadeira Xingando igual doido Que ele tinha esquecido as luvas dele Aquele volante de metal ali Ele falou assim Bicho, eu não tô sentindo as mãos mais Isso é louco Cadê a luva, velho? Ah, esqueci a luva em casa Isso é doido Quando gela dessa maneira aí É fodástico Aí eu fico pensando Nessa rapaziada que trabalha nas obras Que tem que ficar aí Oito, nove horas aí Aí no relento O dia todo É brabo A galera que trabalha em cima das motos também Que é pior ainda Tem que usar aquelas roupas Bem especial mesmo Pra aguentar Porque senão aguentam não Passou a carreira Passou a caminhada No parâmetro Passou a caminhada caçamba aí agora, de lá pra cá daquela empresa lá que eu filmei ela naquela festa lá na corrida de caminhão acabou de passar aí agora o pessoal ficou perguntando lá direto lá nos comentários lá, mas caminhão é só pra exposição só pra exposição eles trabalham né, como eu tinha falado num vídeo lá, e agora eu vi um passando aí né não é só pra exposição não todo mundo rodando é aquela né, como é que o cara consegue deixar o caminhão daquele modelo né tipo assim, tá parado aí, tá pulindo o trabalho da pessoa do motor é dois né, não é um né, é dois trabalhos é dirigir e pulir caminhão essas rotatórias aqui que não é rotatória só pra encher o saco talvez aqueles americanos lá aqueles mais talvez é só pra exposição mesmo mas a maioria daqueles lá que vocês viram no vídeo lá tá tudo rodando né olha o trator antigo aí, que legal na porta da casa dele aí sim quatro ventos e esse que passou aí agora é uma daquelas caçambas né no Mercedes ainda mais caçambeiro né que tá sempre enfiado em obra ou lugar sujo né então pro cara manter aquilo limpinho lá é mais complicado ainda aí tá em 25 o navegador já tá me avisando aqui que ali vai ter restrição pra 18 toneladas né Axe Bridge em Dasha State pra cá talvez já vai ser até aqui mesmo aqui no meio dessas fábricas aí Elling boards vamos ver aqui é rua sem saída um pouquinho mais pra frente ali tem restrição pra 7 toneladas e meia né e o eles restringem a a estrada né vamos entrar aqui valeu valeu, 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 agradeço todo mundo valeu, 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 valeu e grande nombre Arundel desce Arundel Aruessa Aruessa eu já vi eles lá no fundo lá, olha olha o Vou pegar o pãozão lá no fundão. Será que vai rolar a manobra? Será que vai ser fácil? A galera já fica esperando que eu me foda. A galera já fica esperando que eu me foda. Você está lá atrás, né? Seu viado. Olha o tanto de espaço que tem lá atrás. Olha a buraqueira. Chegamos no Brasil. Parecendo o meu bairro. Olha. Aí sim, agora eu me senti em casa. Olha. Agora eu me senti lá na minha quebrada. Eu estou achando que já tem essa galera aí na frente já, né? Então eu vou jogar aqui na calçada aqui. Tem um caminhão. Tem uma lona. Tem outro prancheiro ali na frente. Tem um prancheiro e tem esse aqui, ó. Vamos esperar. O último saiu. Tinha três na minha frente, né? Agora vamos lá. Vamos entrar. Olha só onde o carrinho parou ali. Obviamente está todo enlameado, né? Solzão na cara. Não estou vendo nada lá, ó. E aí, olha só. Tinha três. Camaça retour 13,514. Tinha dois. É ainda mais uma guerra. Tinha três. Tinha três. Tinha três. Tinha מא�. Vamos para a Eba Ele está bem aqui O carro está cagando Andando para o Cadê O carro tem que ser muito doido Acho que aqui Deixar o espaço ali Para ele passar por trás Para descarregar os dois lados Já deu Já estamos vazios Vamos ver aqui 85 milhas Vamos chegar lá embaixo Lá para as 4 e meia Deu um toque no homem aqui Mas não atendeu o telefone não Mas eu já vou tocando Para o lado de lá Entrega Olha o tanto de caçamba nova Bom, essa ruim aqui Já me fez sentir um pouco no Brasil Já matei minha saudade Olha aí Fala nele Seve Oxbridge Deliver Yeah One hour One hour Yeah, about an hour To here Back here If you want Uh, touch Ok, ok That's fine For me Ok, ok But it's for today Or tomorrow Ah, ok, ok Ok, ok Just make sure So, hello today And deliver tomorrow Ok, ok No problem Ok Cheers Bye bye Vamos voltar lá Onde a gente estava E hoje vamos ficar fora De novo Então eu vou procurar Um supermercadinho Aqui Porque Vamos comprar um bagulho Para a gente comer Durante a noite Vixe, está virando Outra carreta lá E a carreta O scanner do Kelly Jogar aqui Na beirada Passou Passou Ruim Ruim É mais fuleiro Cheio de carro Dos dois lados Vamos lá Carregar os meus blocos Para as tendes Os tendes aqui perto Aqui também Aí amanhã Ele deve Deve dar Mais uma Lá de baixo Lá No mesmo lugar Acho que lá Para Rota Bom que amanhã Se eu ficar fora Hoje amanhã Acaba cedo Aí é só o ouro Só o gold Como sempre Curtiu Deixa aquele like Para que lado Que é Para que lado Que é Aqui agora Tem que colocar De que lado Que eu vim Agora Que eu não lembro Mas Acho que eu vim De cá É de cá Mesmo Justamente Curtiu Deixa like Compartilha O vídeo Que é Acabado De vocês Beijo na bunda Até a próxima Como sempre É FUMA Tchau 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 Tchau